Na letra A, vejam a figura. Ele pede uma sugestão. Shall we go by bus or taxi? Nós vamos de ônibus ou taxi? E uma sugestão, vejam. If we go by bus, se nós formos de ônibus, it will be cheaper, será mais barato. E uma outra sugestão, we'll get there more quickly, chegaremos lá mais rapidamente, if we go by taxi, se nós formos de taxi. Vamos ver alguns exemplos nesses dois quadros abaixo. No primeiro quadro, começaremos com if. No segundo quadro, vejam, if está no meio da frase. If we go by bus, se formos de ônibus, it will be cheaper, será mais barato. Vejam então que você usa o presente simples com if. Se você não se apressar, você perderá o trem. Se você está com fome, coma alguma coisa. If the phone rings, se o telefone tocar, can you answer it, please? Você pode atender, por favor? O segundo quadro, it will be cheaper, if we go by bus, será mais barato, se nós formos de ônibus. You'll miss the train, if you don't hurry. Você perderá o trem, se você não se apressar. I'm going to the concert, if I can get a ticket. Eu vou ao concerto, se eu conseguir uma entrada. Do you mind if I use your phone? Você se importa se eu usar seu telefone? Na letra B, vamos ver mais alguns exemplos. Se você vir a Anne amanhã, você pode pedir para ela me ligar? Se eu me atrasar esta noite, não espere por mim. What shall we do, if it rains? O que nós faremos? O que poderemos fazer, se chover? Lembrando, shall, quando você pede sugestões. If I don't feel well tomorrow, se eu não me sentir bem amanhã, I'll stay at home. Eu ficarei em casa. Lembrando, então, que você usa o presente simples, com if. You see, você vê. If you see, se você vir. I am, eu estou. If I am, se eu estiver. I don't feel, eu não sinto. If I don't feel, se eu não sentir. Na letra C, mais alguns exemplos. Are you going out later? Você vai sair mais tarde? Perhaps. Talvez. If I go out, se eu sair, I'll close the window. Eu fecharei a janela. Mais um exemplo, vejam agora com o when. Are you going out later? Yes, I am. When I go out, quando eu sair, I'll close the window. Eu fecharei a janela. If I go out, se eu sair. When I go out, quando eu sair. When I get home this evening, quando eu chegar em casa esta noite, I'm going to have a shower. Eu vou tomar banho. If I am late this evening, se eu me atrasar esta noite, don't wait for me. We're going to play tennis, if it doesn't rain. Nós vamos jogar tênis, se não chover.